A Ford e o grupo Volkswagen ampliaram a sua parceria em eletromobilidade através do compartilhamento da plataforma MEB, que significa Kit de Ferramentas Elétricas, na sigla em inglês, que foi desenvolvida pela Volkswagen e que será adotada em um novo projeto de veículo elétrico da Ford na Europa. A Volkswagen também informou que vai dobrar o seu volume planejado para a MEB para 1,2 milhões de unidades até 2028. Beleza, pessoal? Eu sou o Gustavo Queiroz e eu vou contar todos os detalhes que faltam sobre esse projeto da Volkswagen, esse MEB. O que é isso? Eu vou explicar para vocês o restante dessa parceria com a Ford. O que ela engloba? Fica comigo que eu vou contar todos os detalhes. Agora eu preciso do apoio. É só clicar no joinha, se inscrever no canal e ativar o sino para ser notificado com as principais novidades do mundo dos transportes. A aliança estratégica entre Volkswagen e Ford contempla projetos de mobilidade elétrica, veículos comerciais e condução autônoma. Projetada como uma plataforma de veículos aberta, a MEB permite aos fabricantes de veículos eletrificar seus portfólios rapidamente e com eficiência nos custos. O primeiro modelo da Ford utilizando a MEB será um crossover totalmente elétrico produzido na linha de montagem do centro de eletrificação da Ford em Colônia, na Alemanha, a partir de 2023. Originalmente, a Ford havia planejado fazer apenas um modelo baseado na MEB, com um volume total em torno de 600 mil unidades. A empresa ainda não divulgou detalhes sobre o segundo modelo planejado. Para a Volkswagen, se trata de uma excelente oportunidade para virar uma das principais fornecedoras de plataformas para veículos elétricos de qualquer montadora interessada para os segmentos de carros compactos a SUVs, além de veículos comerciais leves, sendo um pilar adicional ao seu negócio central. Na semana passada, inclusive, a Volkswagen apresentou o ID Bus Cargo e o ID Bus para passageiros, marcando a retomada da chamada Kombi do Futuro. Acho que deu para entender que a MEB é uma plataforma para veículos elétricos pequenos, ou seja, veículos de passeio, SUVs, comerciais leves, coisas nessa linha. Mas é uma nova plataforma de negócio também para a Volkswagen, já que eles podem fornecer essa tecnologia para diversas, para qualquer montadora, qualquer empresa interessada em desenvolver o seu próprio veículo elétrico, eles oferecem essa plataforma que é aberta e pode ser implementada, pode ser completamente customizada da forma que a montadora que fechou a parceria achar necessário. Então, como no caso da Ford agora, ou seja, a plataforma é MEB, mas vai ter toda a calibração, toda a configuração da própria Ford e isso necessariamente não precisa passar pela Volkswagen. A própria Ford pode fazer todo esse desenvolvimento, implementação em segredo, dentro das suas instalações. Entendeu? Eles só compram a plataforma e aplicam no veículo. Depois, todo o resto, toda a tecnologia, toda a calibração que vai ali, ela pode ser feita independente. Isso para a Ford, no caso, mas para qualquer montadora. Agora, eu preciso do seu apoio para o canal MTED continuar crescendo. É fácil, é só clicar no joinha, se inscrever no canal, ativar o sino para ser notificado com as principais novidades do mundo dos transportes. MTED, a mobilidade do futuro. Falou!